Música Olá, a partir de agora médicos e laboratórios que fizerem o exame para identificar o HIV vão ser obrigados a informar o resultado quando positivo ao Ministério da Saúde. Até então, a notificação compulsória valia somente para gestantes e crianças. No NBR Entrevista, vamos conversar com o Fábio Mesquita, diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Olá, Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, é um enorme prazer estar com vocês, sempre bom estar na NBR. Bom, vamos explicar então por que essa mudança, o que significa na prática essa comunicação obrigatória dos casos positivos de HIV. Na verdade, a notificação obrigatória dos casos de AIDS existe há quase 30 anos no Brasil. Mas, quando a gente notifica um caso de AIDS, isso significa um caso que aconteceu 8, 10 anos atrás. Que na história natural da doença, é o tempo que demora entre o momento que a pessoa se contamina, até o momento de que ela desenvolveu a doença AIDS. Então, a doença AIDS notificada, ela não nos informava o que está acontecendo hoje, mas ela nos informava o que aconteceu no passado. A notificação agora dos casos de HIV vai nos dar uma noção mais imediata do problema, da forma com que está acontecendo hoje. Aonde está acontecendo, em que cidades, em que estados, em que populações. Nós vamos ter uma informação mais rápida e mais acurada do que a informação anterior. A partir de que momento a pessoa passa a ter acesso ao tratamento? Desde dezembro do ano passado, dezembro de 2013, esse tratamento é imediato assim que a pessoa tiver o diagnóstico de HIV. Ele é oferecido para qualquer pessoa HIV positiva, independente de como tiver a resposta imune dessa pessoa. No passado, a gente usava como critério, quando a resposta imune já estivesse afetada, a gente entrava com a medicação. Hoje a gente aprendeu que quanto mais cedo a gente entra, mais a gente previne, por exemplo, com a infecção com tuberculose, que é a principal causa de morte por AIDS. Ou a gente previne a síndrome que é comum, assim que a pessoa contamina, se contamina com HIV, que é uma síndrome de reação que o organismo tem ao vírus que está entrando. E é uma síndrome que acaba gerando uma série de doenças e consequências crônicas para a pessoa. Então, quanto antes a gente entrar é melhor. Também a gente aprendeu que a pessoa que tem uma carga viral circulante menor, tem menos vírus circulante, e é isso que o medicamento faz, ele diminui o tanto de vírus que circula, ela pode transmitir menos também. Então, o tratamento também funciona como prevenção. Ele é tão eficiente na prevenção como é, por exemplo, o uso da camisinha ou qualquer outra medida de prevenção que a gente sempre adotou. E como é que é esse tratamento? Enfim, a pessoa consegue levar uma vida normal se ela seguir a risca direitinho? Tranquilamente, as pessoas têm... o tratamento é cada vez mais moderno. A gente está já trazendo para o Brasil, chegando nesses momentos, né, uma medicação que ao invés da pessoa tomar, como toma hoje, quatro comprimidos por dia, ela vai tomar só um comprimido por dia, é o três em um, são três medicamentos diferentes numa pílula só, e essa pílula é uma tomada por dia, com poucos efeitos colaterais, os medicamentos são mais modernos, mais simples de tomar e tem mais eficiência, tanto na prevenção de AIDS, quanto na melhora da qualidade de vida da pessoa. Quais são os números da doença hoje no país? A gente tem cerca de 42 mil casos novos por ano, a gente estima que tenha cerca de 720 mil pessoas com HIV no país, sendo que dessas, 350 mil estavam em tratamento anti-cretiviral até o final do ano passado. Nesse ano, a nossa meta é atingir 100 mil novas pessoas em tratamento, chegar a 450 mil pessoas tratadas, e a gente está, pela avaliação, mês a mês que a gente tem feito, a gente está completamente dentro da meta, ou seja, mais gente tem se engajado no tratamento e com isso a gente consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa e também ajudar na prevenção da transmissão do HIV. No caso do HIV, há problema com o abandono de tratamento, como a gente tem, por exemplo, na tuberculose? Em todas as doenças crônicas, a gente corre o risco, tanto da interrupção momentânea, quanto do abandono do tratamento. No caso do HIV, a gente tem a facilidade de ter uma série de drogas alternativas. Então, ainda que a pessoa tenha um problema ou interrompa por efeito colateral, tem outras drogas alternativas que a gente pode utilizar. Então, assim, não é que não tenha abandono, mas é que é mais incomum do que, por exemplo, na tuberculose, que a gente tem poucas opções de tratamento. A gente pode dizer que hoje em dia, atualmente, ainda existe grupo de risco? A gente não classifica isso mais como um grupo de risco, mas a gente diria que existem certos setores da sociedade, certos segmentos que têm um risco acrescido. Elas têm fatores, assim, de exposição, de vulnerabilidade, que são maiores do que outras pessoas. Apenas para você ter uma ideia, na população geral do Brasil, a incidência de HIV, a prevalência de HIV é 0,4. Ou seja, 0,4% de toda a população tem o HIV. Em algumas populações específicas, como, por exemplo, usuários de crack, no ano passado, estudo publicado pela Fiocruz, deu 5% de prevalência do HIV. Isso é 12 vezes a população geral. Ou, por exemplo, profissionais do sexo, também em torno de 5%, 12 vezes a população geral. Homens que fazem sexo com homens, cerca de 10%. Isso é 24 vezes a população geral. Então, é claro que existem alguns segmentos da população que têm uma vulnerabilidade maior e a gente tem focado muito das ações nesses segmentos para poder protegê-los e para que eles também possam se proteger e proteger seus pares. Enfim, desses segmentos que você citou, que grupo mais preocupa o governo? Então, o que mais preocupa hoje no mundo e preocupa o Brasil também, é a juventude, sobretudo a juventude de homens que fazem sexo com homens. Esse é um problema mundial que acontece na China, na Coreia, na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares e aqui no Brasil também. Bem, essa juventude, ela tem se colocado mais em risco do que a juventude de 30 anos atrás, porque ela não viveu experiências de ver seus ídolos sendo acometidos pela doença. Por exemplo, no caso do basquete, o Magic Johnson, que foi acometido pela doença e até usou isso para fazer campanha e para defender a necessidade da luta contra a AIDS e do uso da camisinha, etc., ou de até ídolos que se perderam, pessoas que morreram como o Cazuza, Fred Mercury, enfim, figuras que tinham muito significado para essa juventude e impactaram muito as pessoas no sentido de dizer, bom, se está tão perto de mim, se essa liderança está se acometendo da doença, então isso pode ser um risco para mim. A juventude atual não viveu isso, ela se expõe muito ao risco, tem muito sexo inseguro, não usa camisinha quase que frequentemente e por conta disso, esse é um fenômeno mundial que preocupa todos nós e que precisa se enfrentar de uma maneira muito criativa e muito diferente daquilo que a gente fez no passado. Agora, tem muita gente que tem a doença e não sabe que tem, né? Isso também é muito perigoso. É, nós estimamos que, pelo menos no Brasil, cerca de 150 mil pessoas são portadoras do HIV e não têm consciência disso. O nosso grande esforço nesse momento tem sido chegar nessas pessoas e por isso que a gente tem concentrado muitas das ações nessa população de risco acrescido. E a gente tem feito, por exemplo, ações com as próprias ONGs indo para a rua testar seus pares, testar seus iguais. Então, ONGs que trabalham com profissionais do sexo testando profissionais do sexo, ONGs que trabalham com gays jovens testando gays jovens, ONGs que trabalham com pessoas que usam drogas testando usuários de drogas e o resultado dessa intervenção tem sido espetacular. A gente tem ficado impressionado que, de verdade, a gente agora está chegando onde precisava chegar. Bom, em relação ao diagnóstico da doença, quais são as novidades? Para se detectar de forma mais rápida quem é portador do vírus? Bom, nós temos um teste rápido oral que está sendo fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, pela Biomanguinhos. Ele é um teste rápido que dá o resultado em apenas 15 minutos e ele tem sido a coqueluche do momento do ponto de vista do diagnóstico no local. Então, em lugares assim onde você antes não conseguia fazer diagnóstico, tinha que colher o sangue, mandar para um laboratório, era um processo muito complicado. Imagina, por exemplo, no meio da Amazônia ou mesmo nessas populações de rua, populações de usuários de crack, lugares que você não conseguia parar, pegar, colher o sangue, esperar para voltar com o resultado, a pessoa não estaria mais lá. Então, imediatamente a gente tem em 15 minutos o resultado e isso tem ajudado muito a gente a conseguir diagnosticar mais cedo, a conseguir tratar mais cedo, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e ainda prevenir a transição do HIV. As novidades tecnológicas são incríveis nesse momento. E vão avançando, né? E estão avançando de uma forma extraordinária. Onde as pessoas hoje podem buscar ajuda? Bom, todo o sistema único de saúde está preparado para o HIV. Existem serviços que são específicos, mas também as unidades básicas de saúde têm se preparado. Por exemplo, os acidentes que possam acontecer eventualmente com um profissional de saúde ou mesmo um acidente sexual, estourou uma camisinha. A gente tem, por exemplo, o uso da medicação como uma forma de evitar a doença. Isso pode, em alguns lugares, a gente já está começando, por exemplo, em Porto Alegre, a trabalhar em unidades de emergência, em pronto-socorros. Enfim, a gente tem procurado expandir ao máximo os serviços diários para todos os lugares para que as pessoas tenham acesso fácil. É só chegar no serviço de saúde. Se por algum acaso não estiver naquele serviço, eles vão informar imediatamente qual o serviço mais próximo disponível. E aí, em caso de resultado positivo, notificação compulsória. Notificação compulsória, porque dessa forma a gente consegue entender onde está a epidemia e consegue enfrentar a epidemia. Bom, falando em enfrentamento da epidemia, Prevenção AIDS também está presente agora na Copa do Mundo? Está. É um projeto global que, na verdade, começou na África do Sul durante a Copa do Mundo de 2010, há quatro anos atrás, e veio para o Brasil. É uma campanha organizada pelo Programa de AIDS das Nações Unidas, a campanha chama Proteja o Gol. E o Ministério da Saúde se engajou, as cidades-sedes todas se engajaram, as prefeituras das cidades-sedes, os governos dos estados, onde estão acontecendo a Copa. As ONGs, por exemplo, no Rio de Janeiro, é todo conduzido, o Proteja o Gol, por entidades da sociedade civil, de uma maneira muito animada, muito alegre, e tem tido um sucesso extraordinário entre os turistas estrangeiros, entre os próprios brasileiros que viajam pelo Brasil para acompanhar a Copa do Mundo, recebendo camisinha. Numa boa parte dessas cidades, as pessoas já conseguem ser testadas para o HIV. Enfim, tem todo um esquema de divulgação de material educativo, de prevenção, e tem sido, assim, muito elogiado esse trabalho de prevenção durante a Copa do Mundo, coordenado pelas Nações Unidas. E é uma forma também de estar divulgando, né? Afinal de contas, a gente está recebendo gente do mundo inteiro, né? É, não, sem dúvida. Tanto o vírus pode vir, como pode ir. Então, é uma medida de prevenção extremamente importante para o Brasil e para o resto do mundo. E é um momento muito oportuno, né? É um momento de muita alegria, muito entusiasmo e também, por que não, bastante sexo, né? Daí a necessidade de se prevenir. Tá certo. Então, eu agradeço a sua participação aqui no NBR Entrevista, uma boa campanha e até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estaremos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho